A campanha contra HPV e meningite C foi baseada no mundo dos games e um sucesso entre jovens e adolescentes. Isso porque mergulhou no universo do público, que se viu representado em cada parte da campanha. O Detona Vírus foi um jogo pensado para promover maior engajamento entre os jovens e despertar neles o interesse por assuntos relacionados à vacinação contra doenças. Uma forma de chamar a atenção desses jovens foi lançar um desafio para várias escolas do Brasil. A instituição que alcançasse o maior nível de interação com o game ganharia um Pocket Show ao vivo no ginásio da escola. Isso fez com que já no primeiro dia o jogo fosse baixado centenas de vezes e os downloads não pararam de crescer. A disputa que durou semanas levou o prêmio tão esperado para a escola vencedora. Um dos artistas com maior alcance dentro do público-alvo. O clipe mais visto no YouTube possui 179 milhões de visualizações. Nego do Borel A live do show no Facebook atingiu milhares de visualizações e compartilhamentos. O Ministério da Saúde nunca esteve tão perto desse público. A campanha marcou o início de uma comunicação direta e clara, falando na mesma língua dos jovens, além de torná-los protagonistas e dar o poder na tomada de decisão quando o assunto é cuidar da própria saúde.